Pessoas com deficiência visual ganharam um telecentro inclusivo para facilitar o acesso a serviços públicos disponíveis na internet. A iniciativa é uma parceria de instituições públicas do Estado. A Dilso é o idealizador desse projeto que facilita o acesso de pessoas com deficiência visual a serviços de utilidade pública oferecidos pela internet. Nós buscamos desde o início que esse telecentro fosse acessível, acessível a todas as pessoas, como é o conceito de um telecentro, e não poderia deixar de ser acessível também às pessoas com deficiência. A oficina é gratuita e pode ser frequentada por pessoas que já tenham realizado um curso de informática de nível básico. Os alunos aprendem a utilizar um software específico, um leitor de telas. O programa pode ser baixado gratuitamente. É um software livre, por isso que está sendo utilizado pelo Estado. O objetivo é acessar os serviços de utilidade pública disponibilizados pelo Estado e outros serviços também. Marinette e Roberto são alunos dessa turma. É mais um aprendizado para mim. Eu tenho bastante dificuldade em navegação de sites. Os sites estão recém tornando-se acessíveis e nós estamos agora aprendendo a usar essa acessibilidade. Então é uma maneira de dar realmente uma inclusão para as pessoas cegas e, mais geral, a ter acesso aos sites do Estado. As inscrições para a oficina podem ser feitas no endereço eletrônico www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br. As aulas são dadas no Centro de Referência em Direitos Humanos, que fica na Rua 7 de Setembro, 713, no centro da capital. E a Secretaria da Educação iniciou a entrega de instrumentos para compor mais de 50 orquestras escolares na rede estadual. O governo confirmou hoje o investimento de um milhão de reais para qualificar o ensino de música. Como diz a estudante Verônica, a música desperta sensações que trazem benefícios para o corpo, a mente, a alma e também para o convívio coletivo. É uma inspiração, é uma comunicação com a alma. Faz muito bem. 50 escolas estaduais receberão instrumentos musicais para a formação de bandas marciais. Foram selecionadas instituições que participam do programa Mais Educação ou que tem projeto ligado à música. Nosso projeto, ele nasceu disso. Do amor, do encanto que a gente tem e da certeza que a gente tem nessa transformação que a música pode fazer. Cada escola receberá um kit com os instrumentos de tecla, sopro, corda e percussão. O investimento do governo do estado, de aproximadamente um milhão de reais, é inédito na rede estadual de ensino. Esses instrumentos são, na verdade, produto de uma demanda que vem da qualificação das nossas escolas. Que se origina dos alunos, alunas, professores, professoras, servidores, servidoras e pais de alunos e alunas. E o Jornal da TV...